Você está preparado para embarcar em uma jornada emocionante pela vida de um homem extraordinário? George Miller é um pregador e missionário cristão do século 19, dedicou sua vida a cuidar de órfãos e a pregar a palavra, mas a sua história não é apenas sobre a sua devolução religiosa, é sobre coragem, determinação e fé inabalável. Em nosso podcast hoje mergulharemos na vida de Miller, desde seus primeiros dias como um jovem desordeiro, até se tornar um dos mais respeitados filantropos de sua época. Através de narrativas emocionantes você será transportado para o século 19, onde irá descobrir como Miller se tornou um defensor incansável de crianças vulneráveis, como ele enfrentou desafios e adversidades, e como a sua fé o sustentou ao longo de toda a sua jornada. Você vai ouvir como ele viveu milagres, eventos inesperados que ameaçaram a sua obra e a sua vida, momentos de profunda reflexão pessoal. Descubra como a vida de George Miller deixou um legado duradouro que ainda hoje pode ser percebido. Prepare-se para uma experiência emocionante que irá desafiar as suas crenças e te deixar com um novo senso de propósito. Junte a nós em A Vida de George Miller, uma história de fé, coragem e dedicação. Olá, sejam muito bem-vindos ao Memórias Pod, meu nome é Leandro Magalhães e esse aqui é o seu podcast Storytelling, dedicado a contar histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. Eu estou muito feliz em poder compartilhar essas histórias inspiradoras com vocês, histórias reais, cuja vida de pessoas foram transformadas pela graça de Deus. É incrível ver como a presença do Senhor tem feito a diferença nas vidas de tantas pessoas. Porém, para manter a qualidade do nosso podcast e poder continuar a trazer essas histórias inspiradoras até vocês, eu preciso do seu apoio. É por isso que estamos lançando uma campanha de apoio lá no apoia.se barra memórias pod, onde você pode nos ajudar a continuar esse trabalho tão importante. Ao apoiar o nosso podcast, você estará contribuindo para que possamos pagar as despesas de produção, melhorar a nossa qualidade de áudio e investir em marketing, assim alcançar mais pessoas com essas histórias de fé e esperança. Cada contribuição, por menor que seja, fará uma grande diferença para nós e nos ajudará a continuar mantendo esse trabalho tão importante de levar essas histórias para o maior número de pessoas possível. Então, se você acredita nesse trabalho e quer continuar fazendo parte dessa jornada conosco, acesse o nosso perfil no apoia.se barra memórias pod e faça sua doação a partir de 10 reais. Com a sua ajuda, nós podemos continuar contando essas histórias que são tão inspiradoras e glorificam o nome de Deus. Se você é um produtor de podcasts ou precisa de alguma solução de áudio para a sua igreja, de repente uma chamada para um evento, você sabe o quanto é importante ter um conteúdo bem produzido e de qualidade para atrair e fidelizar os seus ouvintes, mas sabia que a edição é uma das partes mais importantes desse processo? Uma edição bem feita pode transformar o seu podcast em um sucesso. Por isso, eu quero aqui oferecer o meu serviço de edição profissional para deixar o seu conteúdo ainda mais atraente para você colocar nas plataformas digitais. Garantimos uma edição de áudio de alta qualidade, sem ruídos, com áudio claro e equilibrado. Também realizamos edições e produções de chamadas para eventos, vídeos institucionais e eu tenho certeza que você vai ter aí um produto com uma qualidade superior para você poder pulverizar nas redes. Além disso, eu quero oferecer para você também um atendimento personalizado. Ou vou ouvir suas necessidades, eu vou conhecer o seu projeto e vou tentar entender como é o seu projeto, o que você pretende com ele e tentar te entregar um produto personalizado. Não perca mais tempo com edições amadoras ou com produtos mal gravados. Deixa eu cuidar do seu projeto. Entre em contato conosco agora e tenha um podcast de qualidade profissional. E por último, e não menos importante, siga o podcast nas plataformas digitais e avalie com 5 estrelas. siga a nossa página no Instagram, o Memórias Pod. O nosso e-mail para contato é projetomemóriaspod.gmail e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da IDB de Araguá. Agora sim, finalmente, vamos para o episódio. George Miller foi um evangelista e filantropo inglês que deixou um legado duradouro de amor e generosidade. Nascido no reino da Prússia, que hoje é a atual Alemanha, sua vida começou em circunstâncias difíceis. Seu pai, um cobrador de receitas mundano, oferecia pouco apoio emocional e colocava dinheiro à disposição de George, seu irmão, sem se importar com o que eles iam fazer com esse dinheiro. Consequentemente, George gastou o dinheiro de forma tola e muitas vezes desonesta. Ele mentiu ao seu pai sobre suas despesas e até mesmo roubou o dinheiro do governo enquanto o pai estava ausente. Essas ações demonstram a vida tumultuada de George naquele momento. Mas aos 10 anos de idade, ele foi enviado para a escola clássica da catedral de Halberstedt, onde seu pai queria que ele se tornasse um clérigo luterano. Embora seus estudos parecessem encaminhá-lo para uma vida fácil e confortável na igreja do estado, George, na verdade, estava mais preocupado em ler romances e envolver-se em práticas pecaminosas. A morte repentina de sua mãe, quando ele tinha apenas 14 anos, o deixou arrasado e com culpa por não ter estado ao lado dela em seus últimos momentos. Na noite em que ela morreu, ele estava jogando cartas até tarde da noite e no dia seguinte, que era domingo, ele foi a uma taberna com os amigos e ficou bêbado e sem se importar com suas ações. No entanto, a vida de George mudou radicalmente em 1825, quando ele participou de uma reunião de oração e encontrou Cristo. Com a transformação espiritual, ele sentiu um chamado para o trabalho missionário e mudou-se para Londres para trabalhar entre judeus. Uma doença o levou a Devon para recuperar a sua saúde, mas ele acabou estabelecendo raízes lá e iniciou seu ministério em West Country. Logo, ficou evidente que George tinha um talento como pregador e evangelista. Ele se tornou um ministro de uma capela e, mais tarde, se mudou com sua esposa para Bristol. Lá, ele se envolveu na criação de escolas cristãs e no apoio de missionários. Ao longo de sua vida, George estabeleceu 117 escolas que ofereciam educação cristã a dezenas de milhares de crianças e continuou a apoiar um grande número de missionários. A história de vida de George Miller é um exemplo de como a fé e a determinação podem superar as adversidades. Ele se levantou em cima de suas circunstâncias que eram tão difíceis e dedicou a vida a ajudar os necessitados. Seu legado de amor e generosidade continua inspirando muitas pessoas em todo o mundo a fazer o bem e a se importar com o próximo. Entre as maiores realizações alcançadas por meio da fé em Deus está a criação dos grandes orfanatos que cobrem 5 mil hectares de terra em Ashley Downs, em Bristol, na Inglaterra, que foram criados graças ao trabalho de George Miller. No início do século XIX, a Grã-Bretanha enfrentava um problema social, um grande número de órfãos devido a famílias numerosas, pobreza extrema e alta mortalidade de adultos. Infelizmente, o Estado ignorou essa situação. Foi então que em 1836, Miller e sua esposa começaram a acolher esses órfãos. Quando Deus colocou no coração de George Miller a ideia de construir esses orfanatos, ele tinha o equivalente a 50 centavos no bolso. Sem compartilhar os seus desejos com ninguém além de Deus, mais de um milhão e quatrocentas mil libras foram enviadas para construir e manter essas casas para os órfãos. Quando um escritor visitou os orfanatos pela primeira vez, perto da morte de Miller, havia cinco enormes edifícios de granito maciço capazes de acomodar dois mil órfãos. Desde a chegada dos primeiros órfãos, o Senhor sempre enviou comida no momento certo, de modo que eles nunca perderam uma refeição por falta de alimento. Seu trabalho cresceu rapidamente e eles construíram uma casa para trezentas crianças. No entanto, logo, não foi o suficiente e mais prédios foram construídos em Bristol. De modo que, em 1870, mil e setecentas crianças foram alojadas em cinco casas construídas, com um total de quinhentos quartos. No final da vida de Miller, suas casas abrigavam cerca de dez mil crianças órfãos. O compromisso de Miller não era apenas abrigar as crianças, mas também vesti-las, alimentá-las, educá-las, sempre que possível acabar encontrando emprego para elas. Pode parecer um pouco estranho falar que procurar empregos para crianças, mas a gente tem que levar em consideração o contexto histórico da época. Nessa época, uma criança era, na verdade, um pequeno adulto. Essa conquista, por si só, já justificaria o status de herói de Miller. Mas o que é surpreendente é que, ao fazer o que ele fez, ele nunca fez pedidos de apoio financeiro. Ele simplesmente orou para que Deus suprisse todas as suas necessidades e confiou que ele as supriria. Extraordinariamente, Deus fez exatamente isso regularmente, por décadas. Miller era um administrador meticuloso e seus relatos detalhados revelam que, em sua vida, ele recebeu cerca de um milhão e meio de libras em dinheiro e presentes, uma cifra que hoje seria equivalente a mais de 100 milhões de libras. Sempre, surpreendentemente generoso, ele recusou doações para o seu próprio bem-estar e morreu quase na pobreza. George Miller é conhecido por suas incríveis realizações no cuidado com os órfãos, mas o que muitos não sabem é que sua confiança em Deus foi a base para a sobrevivência dessas crianças. Em diversas ocasiões, quando parecia que o dinheiro e a economia, a comida mesmo, iria acabar. Doações e presentes misteriosos apareciam de última hora. A fé de Miller e a sua equipe era inabalável e eles confiavam plenamente que Deus supriria as necessidades dos órfãos. Uma história impressionante é quando Miller se viu com 300 órfãos sem comida para o café da manhã. Sem pânico ou desespero, ele simplesmente sentou as crianças à mesa e deu graças com confiança em Deus. Foi então que uma batida à porta interrompeu o momento do café. Era o padeiro local, que às duas horas da manhã sentiu uma forte vontade de assar mais pão do que o normal e levá-los ao orfanato. Logo em seguida, um leiteiro chegou com sua carroça quebrada e ofereceu leite às crianças. São exemplos como esses que mostram a incrível providência divina em prol do trabalho de Miller. Apesar das dificuldades e incertezas, o trabalho de Miller continuou a crescer e a expandir, mas ele nunca se endividou. Ele sabia que a confiança em Deus era a chave para o sucesso e nunca pediu dinheiro emprestado ou se deixou levar pelo medo da escassez. É um testemunho poderoso de que a fé e a confiança em Deus podem realmente mover montanhas e prover até mesmo as necessidades mais básicas da vida. George Miller é um homem que deixou uma marca indelével no mundo e na sua história da vida cristã. Sua vida é uma verdadeira inspiração para todos aqueles que buscam relacionamento mais profundo com Deus e um propósito maior em suas vidas. Após anos de liderança como administrador em Ashley Down, Miller começou a sentir que era hora de passar a tocha para outra pessoa. Em 1875, ele encontrou o sucessor adequado e entregou as redes da organização que ele havia construído com tanto amor e dedicação. Com sua missão como administrador concluída, Miller dedicou os próximos 17 anos de sua vida para espalhar a palavra de Deus ao redor do mundo, viajando mais de 320 mil quilômetros para ensinar e pregar. Sua dedicação e paixão pela obra missionária levou muitas pessoas a se converterem ao cristianismo e inspirou uma geração inteira de missionários. Mas, como tudo na vida de George Miller, a forma como ele financiou a sua obra missionária é verdadeiramente notável. Ele nunca pediu dinheiro abertamente. Ele sempre confiou que Deus iria fornecer tudo o que ele precisava. Essa fé inabalável em Deus o guiou por toda a vida. E ele demonstrou que um Deus operador de milagres ainda existe. A vida de oração de Miller também é inspiradora. Ele manteve um relacionamento profundo com Deus. Dedicando tempo diariamente para a oração e leitura da Bíblia. Mesmo enquanto liderava uma enorme e complexa organização de caridade, ele sempre encontrou tempo para as coisas de Deus. Para ele, o tempo com Deus vinha sempre em primeiro lugar. E ele acreditava que a oração era a chave para tudo o que ele fazia. O legado de Miller vive até hoje. Sua citação favorita é A fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. Imagine a cena. Um homem idoso de 70 anos começa a fazer grandes viagens evangelísticas pelo mundo. Sua voz ressoa em diferentes idiomas. E ele fala para multidões. 4.500, 5.000 pessoas. Esse homem é George Miller. E a sua missão é pregar a palavra de Deus em todo o mundo. Ele viaja pelo mundo dando testemunho de sua fé e o amor que ele tem pelo Senhor. Ele faz três viagens pelos Estados Unidos falando em grandes estádios e igrejas. As pessoas o ouvem com admiração e respeito. Maravilhadas com a força e a determinação de um homem idoso. Ele continuou a pregar até os 90 anos de idade. E estima-se que tenha alcançado 3 milhões de pessoas durante seus 17 anos de trabalho missionário. Mas como ele financiou essas viagens? Como ele conseguiu pagar todas essas despesas? A resposta é simples. Oração. Miller confiava completamente em Deus para suprir todas as suas necessidades. Miller teve a coragem de sonhar grande e de trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Mesmo quando pareciam impossíveis. A meta inicial de abrigar 100 órfãos pode ter sido o suficiente para a maioria. Mas ele foi além e abriu as portas para milhares de crianças desamparadas. E mesmo quando as necessidades eram maiores que os recursos disponíveis, ele confiava que Deus iria prover, sem hesitar em orar fervorosamente e esperar pela resposta. Mas a vida de Miller não se resumia apenas em cuidar de órfãos. Ele também estava profundamente comprometido em pregar o evangelho e levar a mensagem de Jesus Cristo para o mundo. Suas viagens evangelísticas o levaram a pregar em diferentes países e idiomas, chegando a falar para milhares de pessoas de uma só vez. Seu trabalho missionário mostrou que a mensagem do evangelho não tinha fronteiras e que Deus era fiel em todos os lugares. A vida de George Miller é um exemplo inspirador de uma pessoa comprometida com a sua fé e com suas ações práticas, demonstrando que Deus é digno de confiança em todas as circunstâncias. O seu legado continua vivo através do Instituto George Miller, que ajuda milhares de pessoas em todo o mundo. Ao refletir sobre a vida e o legado de George Miller, somos lembrados da importância de fazer a diferença no mundo, de buscar oportunidades para ajudar os necessitados e de confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. A vida de George Miller nos ensina que a doação de si mesmo, a confiança em Deus e o compromisso com a causa são ingredientes essenciais para construir um mundo melhor. E seu legado continua a ecoar, inspirando inúmeras pessoas a seguir o seu exemplo e a fazer a diferença em suas comunidades. A vida de George Miller é um exemplo inspirador como ações corretas podem impactar positivamente o mundo ao seu redor. Vamos seguir o seu exemplo e nos comprometer em ajudar aqueles que precisam, confiando que Deus suprirá com as ferramentas necessárias para fazer a diferença aos que estão ao nosso redor. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti